Golpistas estão usando o nome e até a foto de advogados para enganar quem tem alguma quantia a receber processos judiciais. Tem que ficar atento para não cair no golpe e não ficar no prejuízo. Eu mesmo preparei essa reportagem e conto para você agora. Na tela. O contato está em nome de doutor Ronaldo Abreu. Tem até foto para dar mais credibilidade, mas tudo não se passa de um golpe. O advogado, vítima dos bandidos, é de fato o doutor Ronaldo Abreu. Mas os criminosos se passaram por ele para entrar em contato com os clientes do escritório que ele trabalha. A figura do advogado é uma figura de proteção, que vai cuidar dos interesses do cliente. E aí quando um criminoso desses entra em contato usando a nossa imagem, a nossa boa fé, a nossa reputação, acaba que a gente fica muito insatisfeito com essa situação. Porque a relação cliente e advogado é uma relação de confiança. O golpe funciona da seguinte forma. Os golpistas conseguem na internet dados de advogados, dos clientes deles e dos processos que esses clientes tramitam na justiça. Aí eles criam um perfil falso no WhatsApp, com foto, nome do advogado. E começam a mandar mensagens para esses clientes, dizendo o seguinte. Relativo ao processo de número tal, conseguimos na justiça o valor da indenização de 60 mil, 70, 80, 100 mil. E aí o valor eles colocam para cada tipo de vítima. A pessoa recebe essa mensagem e fica feliz da vida, porque já tinha um processo, já estava esperando receber uma indenização. E aí o criminoso pede os dados bancários dessa vítima. A pessoa então passa agência, conta, nome, CPF, passa ali todos os dados. O bandido diz que vai fazer o depósito no mesmo dia. Só que aí ele espera umas duas horas e manda uma nova mensagem para o cliente, pedindo para que confirme o pagamento. Evidente que esse dinheiro não caiu na conta. O cliente, então, diz para o falso advogado que não recebeu valor algum. Aí que o golpista entra em cena mais uma vez, já para aplicar o golpe. Ele diz que existe um valor em aberto do cartório ou um valor imposto que precisa ser pago para que a vítima receba essa indenização. Ele, então, passa alguns dados bancários para que a vítima faça o valor, geralmente em torno de 10 a 15% da indenização que a pessoa teria direito a receber. Quando o cliente faz o depósito, o golpista simplesmente desaparece. Normalmente, esses golpes são praticados em vários estados da federação, o que deixa a investigação complexa. Mas a Polícia Civil de Guiais tem atuado nesse sentido de prender pessoas em todos os estados da federação com relação a golpes de WhatsApp. A polícia ainda faz um alerta. É preciso confirmar a identidade da pessoa antes de enviar qualquer quantia em dinheiro.